Estúdio Limão Me seduzir Canta, Márcia Não dá pra dividir com ninguém É só o meu, o seu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu dedilhando Me deixa louca Toca, Sampandê Oi! Que alegria, Márcia Felipe Obrigada por abrilhantar o nosso projeto Limão com mel Que coisa maravilhosa tá aqui com você A gente que agradece Vamos cantar Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher E eu jamais Jamais vou me cansar dessa paixão Você é o meu primeiro E derradeiro, amor Eu ando com seus pés Me derramão Por isso, onde você for Eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu dedilhando Me deixa louca Ah, 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 ah Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tu dedilhando Me deixa louca Vamos cantar Louca, louca Louca, louca Obrigado.